Há muitas caras no jogo, mas a comunidade criou muitas caras. Se você quiser o Golf, você pode download it na web. Há muitos web sites sobre caras e tracks e caras que não tinham, não, não eram motocicletas, porque são jogos de caras também. Ok, boa, é isso aí.